É o H-Funk, moleque, haha, se de novo for eu, sou teu fã Solta-lhe, solta-lhe, hã Não sei se eu consigo ficar longe de você O meu pensamento não me deixa esconder Talvez eu não seja tudo aquilo pra você Você fecha comigo, isso já deu pra perceber E quem faz gostoso, me deixa louco, é você Quem diz que me ama, dá nada na cama, é você E quem faz gostoso, me deixa louco, é você Quem diz que me ama, dá nada na cama, é você E agora você foi embora, eu fiquei sozinho aqui Esperando você voltar, esperando você voltar E agora você foi embora, eu fiquei sozinho aqui Esperando você voltar, esperando você voltar Quem faz gostoso, me deixa louco, é você Quem diz que me ama, dá nada na cama, é você E quem faz gostoso, me deixa louco, é você Quem diz que me ama, dá nada na cama, é você E agora você foi embora, eu fiquei sozinho aqui Esperando você voltar, esperando você voltar E agora você foi embora, eu fiquei sozinho aqui Esperando você voltar, esperando você voltar E agora você foi embora, eu fiquei sozinho aqui E agora você foi embora, eu fiquei sozinho aqui Esperando você voltar, esperando você voltar E agora você foi embora, eu fiquei sozinho aqui Esperando você voltar, esperando você voltar Quando essa tocar, tu vai se lembrar De que eu era um bosta e tu não queria me pegar Não vai girar, e ela vai voltar Lembra daquela garota, agora ela quer me dar Hoje a vida mudou, e hoje eu não quero mais pegar você Sabe por quê? Porque é só a minha Eu vou pegar, e laraiaraiá Só a minha Eu vou pegar, e laraiaraiá Só a minha Eu vou pegar, e larararará Só a minha Eu vou pegar, e larararará Mulher gostosa não é que tem tetão É que tem bunão É que faz gostoso, não é gente maladrão E além de tudo é bem melhor que vocês É, tá dando de, tipo, pilha duração Oito meses mais Porque ela é melhor sentando É melhor que canto É melhor que tu, balançando o bumbum Vai É melhor sentando, é melhor que canto É melhor que tu, balançando o bumbum Ela é melhor sentando, é melhor que canto É melhor que tu, balançando o bumbum Essa não que eu vou pegar, e laraiaraiá Eu vacilei, mas eu te amo Te amo, te amo Eu tô doidão, mas eu te amo Te amo, te amo Nem puto, olha, às vezes faço besteira A gente briga e dá mau caô Me perdoe, meu amor, não aguento essa vida Todo dia é briga, dá um tempo, meu amor Olha o que você causou, ah, ah, ah Lembra daquele dia que você falou Que dentro de você não existia amor É a mentira, hipocrisia, você tava querendo me estressar Eu já vou ao lado, parto pro baile, não estou de bebê Comecei a chapar, uma novinha, muito gatinha Estilo pretinha, vou te confessar E me agarrando, e me beijando Chegou uma foto no teu celular Ai papai, hein Eu, 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 eu vacilei, mas eu te amo Te amo, te amo Eu tô doidão, mas eu te amo Te amo, te amo Eu sou doidão, mas eu te amo Te amo, te amo Às vezes faço besteira E a gente briga e dá mau caô Me perdoe, meu amor, não aguento essa vida Todo dia é briga, dá um tempo, meu amor Olha o que você causou, ah, não Lembra daquele dia que você falou Que dentro de você não existia amor Era mentira, hipocrisia, você tava querendo me estressar Eu já vou ao lado, parto pro baile, não estou de bebê Comecei a chapar, uma novinha, muito gatinha Estilo pretinha, vou te confessar E me agarrando, e me beijando Chegou uma foto no teu celular Ai papai, hein Eu, 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 eu vacilei, mas eu te amo Te amo, te amo Eu tô doidão, mas eu te amo Te amo, te amo Eu vacilei, mas eu te amo Eu te amo, ai, eu te amo Eu tô doidão, mas eu te amo Eu te amo, eu te amo Cê acredita? Vem novinha Vai mexendo a cinturinha Chama só as amiguinha E vai descendo nesse raga funk Vem novinha Vem mexendo a cinturinha Chama só as amiguinha E vai descendo nesse raga funk Vem novinha, mexe novinha Vem brazando com o Kevin Nesson Vem novinha, mexe novinha Eu já tô louco, senti a pressão Vem novinha, mexe novinha Vem brazando com o Kevin Nesson Vem novinha, mexe novinha Eu já tô louco, senti a pressão Vem novinha Cê acredita? Desce novinha Vem novinha Vem novinha Vem novinha Vai mexendo a cinturinha Chama só as amiguinha E vai descendo nesse raga funk Vem novinha Vem mexendo a cinturinha Chama só as amiguinha E vai descendo nesse raga funk Desce novinha Vem novinha Vem brazando com o Kevin Nesson Desce novinha Ya tô louco, senti a pressão Desce novinha Vem novinha Vem novinha Vem brazando com o Kevin Nesson Desce novinha Vem novinha Br unglaub 채ting a pressão Edola suave na nave To bancando essa diversão O som ta batendo no grave É a pancada do meu coração Desce novinha Desce novinha Vem brazando com o Kevin Nesson Desce novinha Desce novinha Já tô louco, senti a pressão Vem novinha, mexe novinha, vem brazando com o Kevin nesse som Vem novinha, mexe novinha, já tô louco, sente a pressão Vem novinha, vai mexendo a cinturinha, chama só as amiguinhas e vai descendo nesse raga funk Vem novinha, vem mexendo a cinturinha, chama só as amiguinhas e vai descendo nesse raga funk Chega de saudade, quero sentir seu perfume Tô de malas prontas pra felicidade, correndo pra te ver, pra ficar com você Amor de verdade, não acaba não, mesmo que a distância às vezes atrapalhe Quando o dia amanhecer, o sol vier me aquecer, meu coração de barco a vela vai na deda nos chamar O seu colo é o meu destino, seu olhar é o meu paraíso, seu sorriso me enche de vida Me faz sonhar, me faz voar, vou te encontrar, vou te beijar Cheguei pra te amar, trouxe estrelas pra plantar, nossa é a particular Cheguei pra te amar, nós dois na constelação, universo de paixão Cheguei pra te amar, pra te amar, pra te amar Amor de verdade, não acaba não, mesmo que a distância às vezes atrapalhe O seu colo é o meu destino, seu olhar é o meu paraíso, seu sorriso me enche de vida Vou te beijar, cheguei pra te amar Trouxe estrelas pra plantar, nossa é a particular Cheguei pra te amar, nós dois na constelação, universo de paixão Cheguei pra te amar, pra te amar Me faz voar, me faz cantar, vou te encontrar, vou te beijar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Cheguei pra te amar